O Golem de Gelo chegou? Ah, beleza. Já chegou o Golem de Gelo? Não? Ah, beleza. Alguém sabe se o Golem de Gelo chegou? O Golem de Gelo tá por aqui? Chegou! O Golem de Gelo chegou! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E o Golem de Gelo chegou, rapaziada. É isso mesmo, o Golem de Gelo tá na área. Já podemos utilizar esse monstrão. É óbvio, a gente vai precisar desbloquear ele antes. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como ele funciona na prática. Ação, irmão. Vou entrar aqui na minha batalha com o treinador, aqueles treinadores que são meio loucos. Não dá pra entender muito bem a noção deles. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como funciona, o que ele faz, se ele é forte, se ele não é. Tudo a respeito do Golem de Gelo, moleques. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o Golem de Gelo na tela, já vocês vão ver aqui. Primeiro vamos jogar aqui, ó, pra rodar o ciclo e pegar ali algumas cartas melhores. E aí na sequência, Golem de Gelo na tela, junto com algumas outras tropas. Vamos ver o que acontece quando ele morre, rapaziada. Essa é a ideia. Ele vai bater bastante, até que ele bate bem na torre adversário. Mas o legal aí é quando ele morre que ele acaba deixando todas as tropas que estão ao redor dele um pouco mais lerdas, lentas. E aí você consegue tirar proveito disso contra-atacando, rapaziada. Eu coloquei aqui, ó, dois Golems de Gelo. Coloquei ali na frente alguns Goblins pra poder chegar logo e matar o que tivesse na frente. E eles conseguiram chegar ali na frente da torre da esquerda do treinador. E aí é o seguinte, eles tão lá batendo e aí quando ele morre vocês viram que abre uma áurea, meio que de um, como se fosse um gelo evaporando. Um gelo, é, cara, uma cortina de gelo praticamente, vai. E aí tudo que tá em volta, todas as tropas que estão em volta, elas vão ficar meio lerdas, meio em câmera lenta. Mais ou menos assim, rapaziada. E aí, com isso, você vai conseguir destruí-las mais facilmente. Essa é a ideia do Golem de Gelo. Como no Golem ele gera golemitas, no Golem de Gelo ele gera aí essa cortina de gelo que vai tudo ao redor ficar um pouco mais lerdo, tá ligado? Essa é a ideia do Golem de Gelo. E além disso, ele bate bastante também. Se você vacilar e deixar esse Golem de Gelo chegar na torre, ele vai bater bastante. Ele não é, ele é muito barato, né? Dois de Elixir é muito pouco de Elixir pra você poder utilizar ele, é legal. Isso é legal. Mas ele não para totalmente a tropa como o Espírito de Gelo. Ele deixa ela um pouco mais lerda. Isso daí pode ter uma diferença. Então vale a pena você ver qual é melhor pra você poder utilizar no seu deck. A diferença básica é que o Espírito de Gelo, ele congela totalmente. Então você consegue matar rapidamente a tropa. E custa um. Porém, o Golem de Gelo, ele custa dois, é mais caro. Não trava. Aí você fala, pô, então é ruim, então eu não vou usar ele. Mas, se ele chegar na torre adversária, ele vai bater na torre adversária. E vai conseguir tirar muito dano dela se você vacilar. Então, além de atrapalhar as tropas e fazer com que você possa contra-atacar, você ainda tem a chance de, se o cara vacilar, você chegar na torre adversária e bater muito. Porque o Espírito de Gelo batendo, ele bate muito pouco. É muito pouco dano que ele tira da torre. Então isso daí pode ser um diferencial. Além, é claro, que ele vai bater ali em tudo que estiver próximo ali. E aí acaba te ajudando também. É uma tropa de contra-ataque também. Eu diria isso. Eu acho que é uma tropa de contra-ataque. Que vai gerar a possibilidade de contra-ataque aí nos seus decks. Então, tem que escolher muito bem aí qual a forma de colocá-lo no seu deck. Eu vou colocar aqui um outro replay rapidamente. Não é um replay, na verdade eu gravei. E aí eu estou só mostrando para vocês agora. Onde o que acontece é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês como é rápido, de repente, você jogar ele e conseguir montar dois dele. Colocar dois dele na tela rapidamente, facilmente. E aí conseguir gerar muito aquela cortina de gelo e travar tudo. Como eu estou com um deck muito rápido aqui. Todas as cartas são de dois Elixir no máximo. Então eu rodo muito rápido o deck aqui. Esse meu ciclo que eu fiz aqui. Com cartas só nível 1 e nível 2. É muita doideira. Nível 1 e nível 2 somente. Esse deck que eu montei aqui para jogar contra o treinador. E olha que da hora, cara. Roda muito rápido. Passa muito rápido o ciclo. E eu consigo colocar outro dele. E aí espelhar ele novamente. Cara, é muito da hora. É muito louco. Olha isso daí. Eu dou uma aceleradinha também aqui agora. Mas ele já estava muito rápido. Eu dou uma acelerada para não ficar tão longo o vídeo, né rapaziada. E mais para vocês conhecerem um pouco mais do golem de gelo em ação. E do que você pode fazer para combiná-lo aí, né rapaziada. Eu, claro, vou trazer alguns decks. Vou testar ele na minha conta. E vou trazer alguns decks para vocês aí poderem ver o que pode ser feito. Para incluir o seu golem de gelo para incluir o seu golem de gelo no deck que você utiliza. Ou criar um novo deck onde ele se encaixe. É óbvio que aqui eu estou utilizando a versão do desenvolvedor da Supercell. É onde eu posso ter acesso aí um dia antes que vocês também para poder trazer esse vídeo, né na verdade. Eu já tenho testado ele há um bom tempo. Mas hoje a gente foi liberado aí para poder postar a respeito do golem de gelo para vocês. Então amanhã vocês vão ter esse golem de gelo liberado no Clash Royale. E aí a correria por decks novos aí. Possibilidades de encaixar ele no seu deck. E vai ser maluca, rapaziada. Então é isso daí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, se inscreve no canal. E não me venham com papagaiadas. É nóis. Fui! Fui!